E a preservação da biodiversidade, assim como o combate ao desmatamento, foram destaques do balanço feito este ano pelo Ministério do Meio Ambiente. 2011 foi um ano de mudança de patamar da atuação do Ministério do Meio Ambiente. O Ministério hoje faz parte do centro decisório do governo e a sua atuação incide sobre os projetos de desenvolvimento do país. O Ministério do Meio Ambiente está presente neste debate, nas discussões sobre licenciamento ambiental para as obras do plano de aceleração do crescimento, está presente nas discussões de preservação da biodiversidade, criação de unidades de conservação, implementação da política nacional de resíduos sólidos, implementação da política nacional de mudança climática, implementação do nosso plano nacional de produção e consumo, enfim. Nós estamos mostrando que a área ambiental não é uma área à parte do governo, é uma área transversal, uma área que perpassa todas as demais atividades da esfera pública e privada. Aqui no Ministério, é importante destacar que, por exemplo, na área de combate ao desmatamento, nós temos tido resultados excepcionais, já estamos próximos de alcançar os resultados que nós nos comprometemos do ponto de vista de clima, mudança climática. Isso tem proporcionado a redução de emissões, esse esforço tem sido possível graças a vários parceiros, entre os quais o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES. Na área social, a criação do Bolsa Verde, no âmbito do programa Brasil Sem Miséria, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, tem sido uma inovação importante para mostrar que se combate a pobreza também preservando o meio ambiente. E nós achamos que 2012, 2013, 2014, os anos que nós temos pela frente, a agenda ambiental não só vai crescer, como vai esverdear todas as demais ações do governo e do setor privado. Esse processo tem sido possível através de uma atuação conjunta do setor empresarial, das organizações não governamentais, dos movimentos sociais. Nós tivemos aqui visitas de representantes dos movimentos sociais, dizendo que pobreza também é uma pobreza de verde, e que torna a persecução da agenda ambiental uma das prioridades do governo atual. Esse esforço tem sido possível também graças à decisiva atuação da ministra Isabela Teixeira em sintonia com a presidenta Dilma Rousseff, porque a compreensão dos problemas ambientais, do ponto de vista técnico, equilibrado e ponderado, faz com que a ação do governo seja uma ação mais calibrada, mais isenta, mais ponderada e mais adequada a necessidades do país. Nós, é um processo que está acelerando, é um processo que está ganhando velocidade, e é um processo que hoje nós entendemos ser irreversível e que vai trazer os benefícios para a administração pública e que a sociedade precisa. Obrigado. 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 Obrigado.